Neste vídeo vou mostrar como mover, rodar e redimensionar objetos. Nos vídeos anteriores já estivemos a ver como navegar no Viewport e vimos também como tornar uma primitiva editável. Eu vou colocar aqui um cubo para mostrar o assunto que nos traz a este vídeo. Neste caso concreto temos um cubo, eu vou aqui colocar o Display Ground Shading com linhas, para podermos ver as linhas que separam cada uma das secções. Quando queremos editar este cubo, significa isto que nós vamos ter que clicar ali naquela tecla ou pressionar o shortcut, a tecla C. Neste caso concreto eu vou aqui aumentar dois segmentos em cada um dos espaços. Temos aqui então o cubo dividido em pequenas áreas mais pequenas. Vamos aqui clicar em Editar. O que acontece então é o seguinte. A partir do momento em que os objetos estão editados, nós podemos não só circular à volta deles, com a nossa câmera, podemos aproximar e afastar e podemos fazer um pan. Ora, o que nos interessa no entanto é conseguir perceber como é que nós podemos alterar as dimensões do nosso objeto, já depois de editado, uma vez que antes dele estar editado, reparem o que é que acontece, nós vamos aqui arrastar, temos a possibilidade de alterar o aspecto do nosso cubo desta forma. No entanto, não é isto que nós pretendemos fazer. É a partir do momento em que ele está editável, quando nós vamos mexer aqui nestes objetos e não só, nós vamos ter que ter aqui opções para alterar as suas dimensões. E para isso vamos nos concentrar aqui em cima no topo nestas ferramentas que aqui existem. Primeiro explicar então para que é que serve esta ferramenta, é a ferramenta de seleção. Tem aqui vários mecanismos de seleção, que eu já vou mostrar para que servem. Depois temos aqui três teclas fundamentais, que cada uma delas contém então uma tecla de atalho que vulgarmente é utilizada. Neste caso, esta tecla significa Move e tem a tecla E. Depois temos o Scale, que tem a tecla T, e o Rotate, que tem a tecla R. Se repararem para o vosso teclado, são três teclas que estão juntas umas às outras, logo ali entre o W e o Y. Então o que não vai acontecer é o seguinte, se nós tivermos o nosso objeto selecionado, podemos selecioná-lo de duas formas, neste caso usando aqui o Move Tool, por exemplo, e fazendo aqui um clique, nós vamos ficar aqui com o Move Tool, mas agora reparem o seguinte, se eu alterar para o Scale, reparem o que é que acontece ao Gizmo, ele vai ficar aqui com alguns cubos nas pontas. E se eu alterar para o Rotate, ele vai ficar aqui com este globo. Ora, vamos então mostrar o que é que isto nos permite fazer. Bom, eu tenho o meu objeto na minha cena, se eu rodar o objeto, ou melhor, se eu rodar aqui a minha câmera, isto é, pressionando o Alt e depois o botão esquerdo do rato, eu vou estar a rodar a cena. Mas não estou a rodar o objeto. Para rodar o objeto, ou para mover o objeto, etc, eu tenho que selecionar primeiro a ferramenta, ou neste caso ter a ferramenta selecionada, e depois selecionar o objeto. Então, quando o objeto já está selecionado, posso ir alterando entre cada uma destas três ferramentas. A primeira ferramenta, Move, permite-me mover o objeto na minha cena. Reparem, eu posso agarrar aqui, por exemplo, numa destas setas, ok? Elas ficam com a tonalidade branca para poder movimentar apenas naquele eixo. Se eu tiver o objeto selecionado, o Move selecionado, e pressionar em qualquer zona do objeto e arrastar, eu vou estar a mexer em qualquer uma direção, ok? E este não é, de facto, o mecanismo mais interessante para podermos movimentar. Reparem aqui ao fundo na loucura que vai nos números ali, ok? Ora, nós não queremos este tipo de movimento, então vamos fazer aqui Ctrl-Z, Ctrl-Z, vamos colocar aqui, eventualmente, 0, 0, 0 e clicar em Apply para o nosso objeto regressar à sua origem. O que nós devemos fazer sempre é utilizar aqui estes comandos para movimentar na horizontal, na vertical, na profundidade. Se quisermos redimensionar o objeto, vamos clicar aqui na tecla Scale, ou então pressionar a tecla T, e vamos ficar com estes pequenos cubos aqui na ponta. Ora, significa isto que se eu agarrar neste cubo e arrastar, reparem o que é que vai acontecer, ele vai esticar na horizontal. Assim esticará na vertical, e, claro está, assim esticará na profundidade. Se eu quiser esticar aqui, ou encolher, o meu objeto em simultâneo nestes dois eixos, eu vou utilizar aqui esta parte, e ele vai crescer nestes dois eixos. Se eu quiser que ele cresça apenas na horizontal, vamos utilizar aqui estes eixos na horizontal, ele mantém a mesma altura, mas vai alargar-se ali na horizontal. Quando se trata da questão da rotação, vamos ter aqui um mecanismo ligeiramente diferente do movimento, e do Resize. Ora, neste caso, nós temos aqui na rotação este globo. Este globo é constituído por quatro eixos. Tem primeiro, ou quatro circunferências, vamos considerar desta forma. Tem uma verde, que permite rodar o objeto na horizontal, e reparem que à medida que vamos rodando, neste caso eu cliquei e estou a agarrar no botão do rato, ele vai dizendo ali a quantidade de graus que eu estou a rodar. Vamos fazer Ctrl-Z. Pode-me permitir rodar desta forma no eixo azul. O eixo azul passa a ser o eixo de charneira. E o eixo vermelho, que é este eixo que aqui está, passa a ser a charneira quando eu rodo desta forma. Em simultâneo, como poderemos observar aqui embaixo, vamos ter aqui o H, o P e o B a serem alterados. O que quer dizer que, se eu rodar o verde, eu vou ter o H a ser alterado. Se eu rodar o azul, vou ter ali o B a ser alterado para valores positivos e negativos, e se eu rodar o vermelho, vamos ter o P. O que significa que, se eu quiser rodar neste sentido, isto é, neste sentido, 90 graus, eu apenas terei que fazer o seguinte. Vou colocar aqui 90 graus, clicar em Apply, e, automaticamente, a peça vai movimentar-se para o topo. Posso fazê-lo de uma outra forma, que é procurando rodar de forma a acertar com o valor. Mas, como podem verificar, é muito difícil acertar com este valor. Então, o que nós podemos fazer é uma técnica muito simples. Vamos clicar primeiro no eixo, vamos começar a rodar e depois vamos pressionar a tecla Shift. E ele vai rodando de 10 em 10 graus, ok? Até termos ali 90. E, portanto, reparem que pequenos ajustamentos ele vai ajustando. A técnica é simples. É primeiro clicar. Se nós clicarmos primeiro no Shift e depois tentarmos rodar, não vamos ter o mesmo efeito. Então, temos que clicar primeiro no eixo, mesmo que o possamos rodar ligeiramente, e depois pressionar a tecla Shift e continuar a rodar até obtermos o ângulo correto. e depois largar as duas teclas e temos o nosso objeto transformado. Relembrando, então, apenas para terminar este vídeo, que temos a possibilidade de escolher cada uma destas teclas que aqui está desta forma, neste caso clicando com o rato, mas podemos normalmente escolher, selecionando aqui o objeto, pressionando o E para movimento, ok? O R para rotação e o T para o resize. Faltou ainda falar aqui sobre esta esfera que existe aqui fora. Ora, se eu clicar aqui nesta esfera, eu posso rodar de qualquer das formas o meu objeto. Não é um mecanismo muito utilizado, porque, de facto, o efeito prático que nós vamos obter é inesperado. E, qualquer das formas, sempre que quisermos voltar à rotação normal, bastará colocar 0, 0, 0, apply, e ficamos com o objeto na sua posição normal. No próximo vídeo vou mostrar como é que podemos utilizar as mesmas técnicas, neste caso aqui estas teclas que aqui estão, para podermos movimentar quer os pontos, as edges e os polígonos, que são as faces.